Oi gente, eu sou a Jacimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, eu tô aqui hoje pra gente reagir ao canal Fala Sério, tá? A gente vai reagir a um vídeo chamado Pessoas Sortudas que Sobreviveram ao Impossível. Tô curiosa pra saber o que foi que rolou aqui. Se gostarem do vídeo, não saiam sem deixar um joinha, sem deixar seu comentário aqui embaixo que é muito importante. E bora conferir. Esses dias eu tava correndo a mais de 160 por hora na rodovia, quando perdi o controle do carro, capotei 10 vezes e acabei caindo no penhasco. Mas eu saí sem nenhum arranhão. Isso sempre acontece quando eu jogo GTA. Mas tem gente que se trata de situações muito mais loucas na vida real, contando com muita sorte. De um vaso sanitário que explodiu, a cair em um tanque de chocolate líquido. Vamos dar uma olhada em mais algumas das pessoas mais sortudas que sobreviveram ao impossível. Um vaso sanitário que explodiu. Eu nunca fui esquiar. Porque quando falam em férias, o que eu penso é em praias ensolaradas, não em congelar meu traseiro numa montanha. E recentemente eu vi um vídeo horrível que só me desencorajou ainda mais. Em abril de 2022, um esquiador experiente tava descendo as pistas nos Alpes franceses quando aconteceu isso aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fico arrepiado só de olhar. Graças a muita sorte e uma equipe de esquiadores habilidosos, o cara foi puxado do buraco gelado por uma corda e um sistema de polias. Mas o processo levou horas. Ele não tava sozinho na sua experiência traumática. Como 2022 foi mais quente que o usual, mais pessoas foram pras pistas e as quedas em fendas aumentaram drasticamente de cerca de 38 por ano pra 70. Infelizmente, 6 dessas 70 pessoas nunca voltaram. O que torna a incrível fuga do nosso amigo aí ainda mais impressionante. Então pra mim esse é só mais um motivo pra continuar bem longe do esqui. Tá arrependiado, é muito difícil. O trajeto diário pro trabalho pode ser longo, apertado e entediante. Mas em abril de 2022, uma passageira acabou em uma situação tão aterrorizante que você não ia querer isso nem pro seu pior inimigo. A mulher tava esperando um trem em uma estação em Buenos Aires, na Argentina. Quando de repente começou a se sentir tonta. As pessoas ao redor dela assistiram horrorizadas enquanto ela cambalhava pra frente e caía. Direto no caminho de um trem em movimento. Certamente esse seria o fim dela, né? É, parecia. A mulher não apenas bateu no vagão em movimento, como desapareceu completamente debaixo dele. O trem parou com um rangido e uma enorme multidão se reuniu ao redor do local onde ela havia caído. Mas não tinha sinal dela. Até que ouviram alguém pedindo ajuda. Não pode ser, ela tava viva. Inacreditavelmente, a mulher tinha deslizado apenas alguns centímetros debaixo dos vagões enquanto eles passavam por cima dela. E tava pressionada contra a borda da plataforma. Por questão de instantes, ela não virou um pateu humano. Surpresas, as testemunhas a puxaram pra fora. E ficaram ainda mais surpresas ao ver que ela tava quase ilesa. Depois de ir ao hospital, os médicos disseram que ela tinha experimentado uma queda repentina e anormal na pressão arterial. Que a levou a cair. Mas depois de apenas alguns dias, ela tava novinha em folha de novo. Ou melhor, tava de volta nos trilhos. Nasceu de novo, isso sim. Entre cair uma fenda na neve e cair ao lado de um trem em movimento. Qual queda você acha mais assustadora? Pra fenda, clica no botão de curtir. E pro trem, clica em se inscrever. Pronto? Então vamos ver o nosso próximo escape do destino. Vaso explosivo. Tá, eu não tenho orgulho em falar isso. Mas eu já deixei meu banheiro num estado que ia assustar até o palhaço Pennywise. Mas nunca aconteceu nada perigoso. Só que quando o nova-iorquino Michel Pierre, de 58 anos, foi ao banheiro em um dia fatídico em 2013, ele não podia saber o terror que tava prestes a acontecer. Depois de terminar, Michel puxou a descarga do vaso. Só que ele não deu descarga. Ele explodiu. O vaso sanitário inteiro se despedaçou em centenas de pedaços pequenos de porcelana. Cada um disparando em uma direção diferente como uma granada gigante de cocô. O choque da explosão fez Michel voar pra trás contra a parede oposta, o que o deixou inconsciente. Quando acordou, ele tava deitado em uma poça de água e porcelana quebrada. Chocado, machucado, mas felizmente vivo. Michel chamou o serviço de emergência e foi levado ao hospital, onde recebeu 30 pontos e fez uma recuperação completa. Tá, mas que diabos aconteceu? Por que? É isso que eu quero saber. Não era um palhaço malvado no banheiro. Acontece que a água do prédio tinha sido desligada pra trabalhos de encanamento naquele dia. Por causa do trabalho que estavam fazendo, quando Michel deu a descarga, criou-se um grande acúmulo de pressão no cano, que estourou não apenas o vaso sanitário de Michel, mas outros três no prédio. Olha, eu tô bem acostumado com explosões no banheiro, mas vindo do vaso é a primeira vez que eu vejo. Eu ia falar preguiça por quê, mano? Que perigo. Bate na madeira. As árvores são um dos recursos mais preciosos da Terra. Elas são vitais pra criar o oxigênio no ar que nos mantém vivos. Mas elas também podem ser incrivelmente perigosas. Algo que o lenhador canadense Jeremy Cadot descobriu da maneira mais difícil em 2017. Jeremy tava serrando uma árvore particularmente grande, quando de repente ouviu um som alto de rachadura. Nossa. Cruz, credo, um movimento errado desse cara iam ter que tirar ele de espátula do chão. Parece que a base da árvore tava podre. Algo que Jeremy não percebeu até ter serrado o fundo nela. Isso é pra não mexerem nas árvores, meu gente. Por causa da podridão, o tempo tava fraco e se dividiu verticalmente ao meio. Algo chamado de cadeira de barbeiro. Em referência às antigas cadeiras de barbeiro que posicionavam a cabeça de uma pessoa pra trás e os pés pra cima. Por pura sorte, o nosso amigo pulou na direção certa e se salvou de uma morte horrível. Uma tremenda sorte. Explosão de chocolate. Desde que eu lia a fantástica fábrica de chocolate quando criança, eu sempre adorei a ideia de trabalhar em uma. Mas a realidade tá bem menos pra alegria dos Rumpa Lumpas e bem mais pra socorro eu vou morrer. Ou pelo menos foi assim pra trabalhadora da fábrica de chocolate da Pensilvânia, Patrícia Borges, em abril de 2023. Era um dia comum na fábrica, exceto por um detalhe. Havia um estranho cheiro de gás no ar. Patrícia informou isso ao seu supervisor, mas ele disse que alguém cuidaria do problema. Grande erro. Apenas 30 minutos depois, uma enorme explosão atravessou a fábrica e incendiou. A explosão incendiou Patrícia. Desesperada, ela começou a correr, mas o chão cedeu abaixo dela e caiu. Em um enorme tanque de chocolate líquido no porão. O líquido no tanque tava apenas na altura do peito, mas apagou as chamas e amorteceu a queda o suficiente pra salvar a vida dela. No entanto, ela quebrou os pés no impacto e era muito baixa pra sair do tanque. Ela ficou presa. Os bombeiros chegaram a apagar as chamas, mas não conseguiam ver Patrícia ou ouvir os seus gritos de socorro. A água das mangueiras deles começou a encher o tanque e Patrícia conseguiu usar o nível crescente da água pra subir. Então, ela se ergueu sobre a borda, caiu de novo e aterrissou em uma piscina d'água até a cintura, no chão do porão. Sem conseguir andar, ela se agarrou a um pedaço de tubo plástico e gritou por ajuda. Gente, que sofrimento. Ninguém apareceu. Passaram horas assim, mas quando tava perdendo as esperanças, uma equipe de resgate a encontrou. Machucada, congelando e confusa, Patrícia foi tirada da fábrica e levada ao hospital, onde felizmente espera-se que se recupere completamente. Uma história de sobrevivência das mais malucas. Nossa. Lâmina no chapéu. Real. Parece coisa de filme. Algumas pessoas adoram aplicar o Faça Você Mesmo. Já eu não sou muito fã. E sabe por quê? Por causa de vídeos que nem esse. Então, esse cara tava usando algo chamado esmerilhadeira angular. Essencialmente uma lâmina giratória usada pra cortar metal. Se você acha que isso soa perigoso, tá completamente certo. Supostamente, no meio do uso, a lâmina quebrou, voou e ficou presa no chapéu dele. Mas esse chapéu nem parece ser... Se esse chapéu de veludo não tivesse ali, teria ido direto pra cabeça dele. Mas, peraí, um chapéu desses realmente ia parar uma lâmina nessa velocidade? Tipo, é muito improvável. Mas, suponho que seja possível, né? Bom, se a gente olhar essa cena aqui, dá pra ver que ele tava usando a ferramenta com a mão direita. Quando muda pro rosto dele, parece que a lâmina tá no lado direito do chapéu. Mas, olha o texto nele. A imagem tá invertida. Se a gente inverter de volta, dá pra ver que tá realmente do lado esquerdo. Hum, acho que ele poderia estar usando com a mão esquerda. Mas se a lâmina se soltasse no meio da rotação, será que um tecido realmente ia ser o suficiente pra parar ela? Nossa, eu acho muito difícil. Considerando que ele não tá usando nenhum outro equipamento de segurança. Conveniente até demais, se você quer saber. Pessoalmente, eu acho que esse vídeo foi encenado pra ganhar fama no TikTok. O que que você acha? Me conta aí nos comentários. Eu acho também. São pelo menos aqueles capacetes de plástico, né? De... O cérebro é um órgão incrível. Proteção mesmo. Não só é responsável por tudo que a gente faz e sente, mas também pode continuar funcionando apesar de lesões graves. E em 2016, uma infeliz garota de 12 anos da Índia... Caralho, uma infeliz garota. Caralho, uma infeliz garota. Ah, que nojo, cara. Nita provavelmente comeu a larva quando era menor e em algum alimento contaminado. Então ela se dirigiu ao cérebro e começou a crescer lá. O cisto ficou tão grande que pesava quase 700 gramas. Era quase do tamanho do próprio cérebro dela. Sério, que coisa horrível. Os médicos ficaram espantados. O crescimento gigante poderia ter rompido a qualquer momento e terminado com a vida dela na hora. Mas por algum milagre isso não aconteceu. Como estava tão perto do cérebro, causou uma série de problemas que resultaram nessa paralisia. Havia apenas uma solução. Cirurgia. Incrivelmente, após uma operação de duas horas e meia, o cisto foi removido intacto e Nita sobreviveu. Duas semanas depois, todos os sintomas tinham desaparecido. Impressionante. Nita agora é uma garota comum, aproveitando a vida ao máximo. Gente, impressionante mesmo. Quase desastre no trânsito. Você é uma pessoa inteligente. Não preciso te contar porque dirigir pode ser algo perigoso. Eu espero. Mas existem muito mais riscos na estrada do que você pode imaginar. Tipo, sei lá, árvores caindo aleatoriamente enquanto você passa de carro. Pronto, mais um trauma desbloqueado. Caramba, um segundo antes esse motorista tinha morrido. Sim, a natureza pode ser uma amante muito cruel. Como um homem no Quênia pôde testemunhar. Em maio de 2023, o rio Galana inundou e invadiu seu caminhão. Virando e deixando-o preso em meio às águas crescentes por mais de seis meses. Mesmo com a natureza ao seu lado, caminhões e caminhonetes têm os seus próprios riscos. Especialmente se você estiver dirigindo atrás deles. Na Flórida, em 2018, uma mulher estava dirigindo pela Interestadual 95. Quando uma folha de compensado na caminhonete à frente se soltou e voou pra trás. Quebrando diretamente o parabrisa dela. Por pura sorte, a folha não tocou nela. Mas passou de maneira aterrorizante perto do seu pescoço. É um milagre que ela tenha conseguido parar o veículo antes de perder o controle. O motorista não amarrou a folha direito. E esse é um problema que afeta mais do que apenas motoristas de picapes. O TikToker, alô420, postou o seguinte vídeo depois de um acidente semelhante acontecer enquanto ele dirigia atrás de um caminhão de toras. Gente, que perigo, mano! Nossa, velho! Era isso que eu ia falar. Tipo, mano, quem carrega cargas, qualquer coisa assim, tinha que ter muito cuidado com isso, sabe? E, assim, em muitos sentidos... Cargas tão seguras. Era pra, sei lá, ter uma lei e fiscalização. Pode ver ficar 5, 6, 7 vezes se tiver com o tempo. Eu nem vou me importar se você puder fazer uma oitava verificação. Mas mesmo que você nunca mais dirija atrás de um caminhão de novo, ainda pode acabar em algumas situações complicadas. Um dos meus espectadores estava passando por um caminhão, quando a pastilha de freio se soltou do compartimento da roda. E você adivinhou? Atingiu o parabrisa dele. Ele pisou no freio e, felizmente, a pastilha se soltou sem ferir ninguém. Mas isso só mostra que você nunca pode estar realmente preparado. Coisa que ninguém sabe melhor do que Maurício Reinaldo, a Califórnia. Maurício estava estacionado abaixo de uma colina perto da sua casa, quando a sua namorada ligou e pediu pra ele voltar pra casa pra verificar algo. Maurício saiu do carro e voltou pra casa. Mas, assim que cruzou a porta, ouviu um estrondo seguido por um barulho ainda mais alto. Chocado, Maurício se virou e ficou horrorizado com o que viu. Uma enorme rocha estava enterrada no carro dele, que o esmagou completamente. Ela havia caído da colina em um deslizamento de terra. Se ele tivesse recebido a ligação da namorada um pouquinho depois, a pedra ia ter caído em cima dele. Por um 3. Nossa, a namorada foi enviada por Deus. Às vezes eu ouço uma história que me surpreende tanto que me dá náuseas. E essa é uma delas. Em uma pequena vila indiana em Uttar Pradesh, uma jovem chamada Taiba saiu pra uma caminhada. Enquanto passeava, encontrou um canteiro de obras e, intrigada, decidiu explorá-lo. Isso, ao que parece, foi uma péssima ideia. O lugar estava cheio de pedras e estruturas inacabadas. E Taiba não estava sendo muito cuidadosa com onde estava olhando. De repente, ela tropeçou e caiu com o pescoço em um longo vergalhão que estava saindo de um tijolo. Felizmente, havia pessoas por perto que viram tudo acontecer. Eles correram pra buscar ajuda e não demorou muito pra que os paramédicos chegassem à cena. Ela precisava ser levada ao hospital. Quando chegaram lá, os médicos ficaram boquiabertos. Por algum milagre, a haste de metal não atingiu nenhum dos nervos ou vasos sanguíneos vitais na sua cabeça. Os médicos começaram a trabalhar gradualmente pra retirá-lo. E após 35 minutos extenuantes, tudo acabou. Incrivelmente, Taiba sobreviveu e recebeu o auto apenas 3 dias depois. Sem nenhuma consequência duradoura. Gente, pelo amor de Deus. Em 2012, depois de um acontecimento que é muito chocante pra eu abordar aqui no YouTube sem ser desmonetizado, uma mulher chamada Michelina Kaspchak se viu amarrada e trancada na escuridão dentro de uma caixa de papelão enterrada no chão. Ao perceber a realidade da sua situação, tentando manter a respiração o mais superficial possível pra preservar o oxigênio, ela começou a pensar freneticamente em uma maneira de escapar. De repente, ela lembrou, ela tava usando seu anel de noivado. O diamante tava posicionado de forma que se destacava do anel, o que ela poderia usar como uma ferramenta de corte básica. Com uma determinação desesperada, ela começou a cortar as amarras ao redor dos seus pulsos, até que conseguiu romper com elas. Agora era hora de lidar com a caixa, que se mostrou mais difícil do que parecia. Mas depois de um esforço enorme e incontáveis socos e arranhões, Michelina conseguiu abrir um buraco. Terra caiu sobre o seu rosto e roupas, e com o último surto de força, ela quebrou a caixa e viu o céu novamente. Não tinha alívio maior. Exausta, mas muito viva, ela saiu da caixa, cambaleou até a estrada e parou um motorista, que chamou a polícia. O responsável por tudo isso, Marcin, foi preso pouco depois e condenado a 20 anos de prisão. Muita força, perseverança e força de vontade tiraram Michelina daquele buraco. Mas se ela não tivesse o seu anel de noivado, a história poderia ter sido muito diferente. Parece que os diamantes são realmente os melhores amigos de uma garota. Emprego arriscado. Rapaz, será que essa aqui corta? Quando o assunto é trabalho, a história mostrou que a mineração é um dos piores. Além das longas horas e do perigo constante, as condições são no mínimo desagradáveis. É como estar num túmulo lá embaixo. Mas em algumas partes do mundo, as pessoas ainda são forçadas a enfrentar condições terríveis e descer nas minas pra ganhar a vida. Como os mineiros de cobalto no Congo. O cobalto é um mineral importante usado pra fazer baterias. E o Congo possui mais de 70% da oferta mundial. Em outras palavras, é um grande negócio. O problema é que as operações de mineração são repletas de questões de direitos humanos, corrupção e padrões de segurança precários. Em março de 2023, um grupo de mineiros estava trabalhando no subsolo quando a pior coisa possível aconteceu. A mina desabou sobre eles. Nossa, gente, que triste. É melhor devido aos acidentes não declarados. Algumas estimativas colocam esse número mais próximo de centenas de milhares. Péssimas estatísticas. Felizmente, pros nossos mineiros, havia outros trabalhadores na superfície. Eles entraram em ação de maneira heróica e começaram a cavar freneticamente o chão com as mãos. Mas não havia muito tempo. A mina estava na encosta de uma colina e o desabamento havia desestabilizado o terreno mais acima. Fazendo com que as pedras caíssem diretamente sobre os socorristas. Indiferentes, eles continuaram cavando. E graças a algumas esquivas habilidosas, dignas de Muhammad Ali, eles abriram caminho sem serem atingidos. E incrivelmente, todos os nove mineiros enterrados saíram um por um da entrada da mina e foram puxados para a segurança. Mas mesmo assim, eu consideraria seriamente uma mudança de emprego. Pesadelo na janela. Eu adoro a sensação de voar. Sério, eu nunca me canso disso. Mas algumas pessoas não são tão fãs. E depois de ouvir sobre o voo 5390 da Lily Sherwood, eu consigo entender por quê. Tudo começou alguns dias antes de o avião decolar. Durante a manutenção programada, o gerente do turno percebeu que o parabrisa do lado do capitão tinha que ser substituído. E então ele começou a trabalhar nisso. Mas de maneira bem burra, ele não leu o manual de instruções do avião e usou os parafusos errados para prender o parabrisa. Parafusos que eram muito mais estreitos para segurar os painéis no lugar. Mas depois de autodeclarar o seu próprio trabalho como concluído, o avião foi liberado para voar. Essa não. Dois dias depois, 81 passageiros e 6 tripulantes embarcaram no avião em Birmingham, no Reino Unido, prontos para viajar para Málaga. Mal sabiam eles que estavam prestes a ter a viagem mais aterrorizante das suas vidas. Tudo começou normalmente. 10 minutos após a decolagem, os dois copilotos, o capitão Lancaster e o primeiro oficial Alistair Etchison, estavam na cabine com o comissário de bordo Nigel Ogden, enquanto a tripulação preparava o serviço de bordo. Então o avião atingiu aproximadamente 5.200 metros e tudo mudou. A essa altitude, a diferença de pressão entre o exterior e o interior era demais para o parabrisa mal instalado. Os parafusos que o seguravam no lugar se soltaram e o painel inteiro voou. Imediatamente, todo o avião entrou em caos. A descompressão arrancou a porta da cabine de comando das suas dobradiças e ela bateu diretamente nas alavancas do acelerador, o que as bloqueou. Pior ainda, o capitão Lancaster foi puxado para fora do avião, onde permaneceu preso com os pés ainda dentro, empurrando contra a coluna de controle. Ogden correu para ajudá-lo e felizmente agarrou suas pernas a tempo de impedir que ele fosse completamente sugado para fora. Mas esse não era o único problema. Como os pés de Lancaster estavam empurrando a coluna de controle, o piloto automático se desconectou e o avião entrou em queda livre. E com as alavancas do acelerador bloqueadas, Edson não podia fazer nada para detê-lo. O avião estava descendo de volta à terra com toda a velocidade. Edson tentou desesperadamente pedir ajuda pelo rádio, mas o vento batia de forma tão violenta ao redor da cabine que ele não conseguiu ouvir nada. De repente, mais dois comissários de bordo lutaram para entrar na cabine e pisaram na porta, quebrando em dois. Os aceleradores estavam livres, então eles correram para ajudar Ogden, que agora estava sofrendo de queimaduras pelo frio e lutando para segurar o capitão. Com os controles livres, Edson conseguiu controlar o avião, mas parecia tarde demais para Lancaster. O corpo do capitão havia deslizado para o lado do avião e agora estava com o rosto pressionado contra a janela. Sua pele estava cinza e seus olhos abertos e fixos, mas eles não podiam soltá-lo, porque ele poderia ser jogado nos motores, o que poderia derrubar o avião. Até que Edson desacelerou o avião a uma velocidade razoável o suficiente para tentar um pouso, mas ele estava sobre Southampton, uma cidade com a qual ele não estava familiarizado. Confiando apenas na orientação de um controlador de tráfego aéreo e sem o seu capitão, Edson realizou o que ele pensava ser impossível. Ele pousou o avião, e não só isso, ele pousou com segurança, com todos os 81 passageiros abalados, mas ilesos. A tripulação não teve tanta sorte, com ferimentos que variavam de queimaduras pelo frio a um ombro deslocado, mas isso não é nem de longe tão ruim quanto poderia ter sido. E claro, havia o capitão Lancaster. Ele havia ficado preso fora do avião em meio a ventos brutais de quase 600 km por hora, em temperaturas congelantes de 17 graus negativos. Mas dentro de poucos minutos após o pouso, ele abriu os olhos. Incrivelmente, contra todas as probabilidades, o homem estava vivo. Depois de ser levado ao hospital, ele foi tratado por queimaduras pelo frio e fraturas ósseas, e depois se recuperou completamente. O fato de ele ter sobrevivido é nada menos que um milagre médio. Todo o incidente desencadeou uma grande investigação, e levou uma reformulação na forma como a equipe de manutenção é treinada. Então, não se preocupa que isso nunca mais deve acontecer. Não que isso tenha desanimado o Lancaster. Dentro de apenas cinco meses, ele estava de volta a pilotar aviões. Você é doido? Jamais. Nossa, seu fusilho nunca mais ia sair do chão. Não, não, não. Segunda chance. Eu não consigo pensar em palavras mais comumente associadas a acidentes do que maquinário pesado. E também não consigo imaginar um acidente tão horrível quanto o que eu estou prestes a te contar. Se prepara que esse aqui vai ser muito louco. Em 2008, o operário de fábrica Matthew Low, de 25 anos, estava trabalhando ao lado de um transportador controlado por computador perto de Barnsley, no Reino Unido, quando o seu macacão ficou preso na máquina. Antes que pudesse reagir, ele foi puxado pra trás e preso ao transportador, que estava rolando diretamente pra um pequeno espaço de menos de 13 centímetros na máquina. Ele entrou em pânico. Não tinha pra onde o seu corpo ir e o seu macacão ainda estava firmemente preso. Ele ia ser completamente esmagado. No último segundo, ele notou um espaço um pouco maior, logo abaixo do espaço pequeno, e rapidamente empurrou a cabeça através dele. Mas já era tarde pro resto do corpo. Sabe uma caixa de CD? Imagina o seu corpo inteiro sendo puxado através de um buraco daquele tamanho. Eu não consigo imaginar o som, muito menos a sensação disso. A máquina mastigou Matthew como se ele fosse feito de poliestireno. E o cuspiu no chão, com suas roupas esfarrapadas e quase todos os ossos do corpo completamente quebrados. Ainda assim, ele estava vivo e até consciente, obviamente com muita dor e gritando. Alguns dos seus colegas ouviram, correram pra ajudá-lo e chamaram uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, não conseguiam acreditar que Matthew ainda estava respirando. Foi um verdadeiro desastre. Com o máximo cuidado possível, ele foi colocado na maca e levado pro hospital. Mas o pesadelo estava longe de acabar. A cirurgia necessária pra um caso tão sério envolvia fixar seus ossos quebrados pedaço por pedaço com hastes de metal. E eu tô falando de muitas hastes de metal. Ao todo, os médicos tiveram que realizar seis operações antes que Matthew estivesse inteiro de novo. Milagrosamente, ele sobreviveu. E 18 meses depois, ele tinha feito uma recuperação quase completa. Fala sério. Sim, incrivelmente, ele escapou do tormento com apenas alguns problemas leves no braço como sequela. Talvez ainda mais surpreendente, ele voltou a trabalhar na mesma empresa. No mínimo, eu espero que esse cara nunca mais tenha vestido um macacão de novo. E isso nos leva ao fim dessa edição da nossa série sobre os sobreviventes mais sortudos. Qual dessas histórias malucas mais te chocou? E você conhece alguma que eu não falei aqui? Me conta nos comentários e obrigado por assistir. Cara, uma das coisas que mais me choca é ver que a maioria dessas pessoas voltaram a fazer o que quase mataram elas. Meu Deus do céu. E como eu falei, eu nunca viajei de avião. Eu vou viajar pela primeira vez esse ano e aí o cara me vem com uma história dessa. Eu já tô com medo, com cagaço. Mas tudo bem, tudo bem. Tá aí o vídeo pra vocês. Comenta aqui embaixo qual foi o mais absurdo, assim, o que você ficou mais chocado. Um beijo grandão e tchau! 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 Tchau!